Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de grupo de estudos aqui no estúdio Daniel Brandão. Esse é o nosso terceiro encontro, se eu não me engano, estudando Bill Waterson, me corrijam se eu estiver errado. Quero dar um alô aqui, um bom dia, a gente está gravando isso às 11h34, numa quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024. Então, bem-vinda, Blenda. Tudo bem? Tudo jóia. Bem-vindo, Bosco. Bom dia. Bom dia. Olá. Bom dia, Lucas. Bom dia. E Miguel. Bom dia, pessoal. Muito feliz de vocês estarem aqui. Sempre me preocupo com a possibilidade de alguém estar assistindo esse vídeo, pegando esse vídeo como o primeiro vídeo do grupo de estudos. Vou sempre explicar para vocês. Nós escolhemos, da maneira mais democrática possível, um autor ou uma autora para a gente estudar. E a gente faz quatro encontros para estudar esse autor, essa autora, com bastante liberdade, com bastante possibilidades. E, dessa vez, o autor é o Bill Waterson, criador do Calvin e Haroldo. Calvin Hobbes. Eu tenho aqui, como sempre, algumas imagens para dividir aqui com vocês. E o quarto e último encontro, ele é sempre exclusivo para os nossos colaboradores do Apoia-se. O estúdio Daniel Brandão, ele tem uma campanha recorrente no Apoia-se. Então, se você quiser conhecer todas as nossas recompensas, né? Se você gostar e acreditar no nosso trabalho, dê uma olhadinha em apoia.se barra estúdio Daniel Brandão. Lá tem tudo explicadinho direitinho para vocês. E recompensas muito bacanas, desde bastidores de tiras e páginas de quadrinhos, quadrinhos em primeira mão, sorteio de originais, possibilidade de participar de prática de modelo vivo mensalmente. E essas lives exclusivas, né? Esses encontros exclusivos também, uma vez por mês, para os colaboradores. Dê uma olhadinha lá, então, se você achar que pode, deve, colabore ou nos ajude também com a divulgação deste nosso projeto, tá? Então, hoje a gente está nesse terceiro encontro. Nos dois primeiros encontros, eu estudei essa ilustração aqui, especificamente, né? E escrevi uma tirinha com a Liz, a minha personagem. Fiz estudos de personagens na aula passada, na aula passada não, no encontro passado, né? No nosso grupo de estudos do encontro passado. Assim como todo mundo aqui está produzindo algo próprio, né? Por exemplo, eu lembro que o Lucas está fazendo uma aquarela baseada num cenário do Bill Waterson, né? Lembro que o Bosco está fazendo uma tirinha do Hellboy, né? Um personagem do Mike Mignola no traço do Bill Waterson e por aí vai, né? No decorrer dessa uma hora, mais ou menos, que a gente vai ficar juntos aqui, a gente vai vendo o que é que cada um está fazendo, né? Vocês todos que estão aqui podem dividir sua tela com a gente, tá? Eu pedi aí para mostrar o que vocês estão fazendo, vai ser um prazer a gente dividir aqui o que vocês estão produzindo com as pessoas que estão assistindo esse vídeo, ok? Se você estiver no YouTube, não esqueça de dar o like, de comentar, de dar sugestões de artistas, de dizer se você está gostando ou não desse formato, né? Críticas, sugestões são bem-vindas. Se inscreva no canal. Acho que vocês sabem tudo que o YouTube gosta para que esse vídeo chegue a mais gente. Sem mais delongas, vamos para a mesa de desenho. Então, aqui eu estou com um papel comum, né? Com a minha tirinha já letrada e diagramada, que na verdade são duas tiras, eu vou fazer a primeira aqui. E eu vou fazer o lápis, vou rabiscar bastante nesse papel, que eu considero um papel borrão, assim, para depois passar a limpo para um papel melhor, e quem sabe até colorir, etc. Então, vamos ver o que é que vai dar essa brincadeira. Muitas vezes as primeiras linhas que eu faço são linhas de composição. Não quer dizer que eu vá segui-las, né? Mas a regra dos textos aqui é uma coisa bem básica. em termos de composição. De alguma forma, serve para me guiar. Vou pegar aqui as personagens, ó. Para mostrar para vocês também. Obrigado. Como tiveram aqui na primeira aula, ou como tiveram aqui no encontro passado, essas são as personagens da tira. Deixar aqui pertinho para poder não me perder nesse visual. Obrigado. 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 Vou mudar aqui um pouquinho a posição da Liz nesse primeiro quadro, porque eu já quero mostrar as duas personagens e é importante que a bailarina esteja na esquerda e a Liz na direita porque a bailarina fala primeiro aqui no segundo quadro, tá? Então, só explicando aqui para vocês. A bailarina tá numa caixinha de música, ela vai estar em cima de um móvel. Aqui. E... 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 Então, estudo... Quer mostrar, cara? Vou ampliar aqui tua câmera. Cadê ela? Prontinho. Manda a brasa aí. Ficou maravilhoso, cara. Muito legal. Quais são as características da aquarela dele? Tu percebeu que, enfim... São saturadas, são cores mais puras. Ele usa muito essas bordas marcadas. As aquarelas não são tão fluidas. Você pode fazer uma marca. Se quiser, corta aqui. Ponto mais puros. O lanchinho dele. A pincelada. É uma pincelada solta pra caramba, porque... Se você quiser... Começa do fino, pro grosso. Já tira a característica dele. É como se você estivesse pintando um bambu. Você vai... Travando o pincel. Você vai... Travando essas peixinhas, essas falhas. Porque eu tenho que... Travar ele. As falhasinhas que são feitas pelo pincel passado rápido. Ou se você estiver seco. Mais ou menos o tempo respeitando, né? De a luz e de a sombra. Gostei bastante de afrasar como eu faço. Massa, cara. Ficou incrível. Só. Ficou incrível. Ficou incrível. Ficou incrível. Obrigado. Obrigado. Eu acho que o traço dele, assim, é que ele tem uma coisa muito solta mesmo, mas, ao mesmo tempo, tudo no lugar, né? Eu acho como se ele ensaiasse várias vezes, até... Sabe aquele movimento que você faz ensaiando do traço? Até que você descreve o papel? Sei. Porque é muito, assim, acaba ficando muito expressivo, né? Alguém saiu da reunião? Não, não. Saiu até ali. Ah, foi tu, né? Eu. Ah, tá. Tranquilo. Tranquilo. Fazia muito tempo que eu não me proponho a fazer uma tirinha nos moldes tradicionais. Muito tempo. Nossa. Acho que se sobeu o alto é só mesmo pra... Me fazer ter... Essa coragem de novo. Tá. Essa coragem de novo... E aí Vou falar em Bill Waterson e ele ser solto, né? Estou fazendo aqui um móvel, até os móveis dele parecem ter movimento, assim. Até os móveis da casa que ele faz tem dinamismo, é impressionante, assim. Nem todas as linhas se encontram, né? Não, e eles estão, sei lá, parece que estão sempre os móveis, né? Flutuando, né? Como se eles não estivessem presos no chão. Tchau. 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 Bem, eu vou rabiscar assim o mais solto possível, né? Até o final, depois eu dou uma limpadazinha, porque como eu vou passar limpo, né? Eu preciso entender, quando eu passar limpo, que linhas eu vou aproveitar aqui. Mas, não sei se o rascunho... Acho que dá, dá para entender mais ou menos a ideia, o movimento, a expressão. Muito obrigado. 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 E aí E aí Cartoon? Sim, é ótimo. É ótimo. Estilo ótimo de desenhar, Estilo muito poderoso, Interessante de ser estudado, Tem uma infinidade de possibilidades, De estilos, Não existe uma limitação, Toda limitação que querem pôr para o cartoon, Falha, Cartoon não é uma coisa para criança, Por exemplo, necessariamente, Nem todo cartoon É necessariamente fofo também, Cartoon realmente é um estilo, Eu ia falar linguagem, Estilo muito rico mesmo, Se é muito... Quantas possibilidades? Ah, para falar nisso, Vou aproveitar o mote, Que a gente acabou de falar de... De cartoon e a importância e tal, Eu espero não estar errado, Porque eu estou falando isso de memória agora, Tá, gente? Mas vale verificar, A partir do dia 7 de setembro, Esse sábado, No Dragão do Mar, Vai estar acontecendo uma... Estará acontecendo uma exposição sobre o Mino, Que é simplesmente o criador do Capitão Rapadura, O personagem cartoon mais importante do nosso estado, Um dos mais importantes do país, Para quem gosta de desenho, Para quem gosta de arte, É uma programação praticamente obrigatória, Dar uma checada, Verificar a exposição do Mino, Sei que vai ter uma... Uma espécie de pré-estreia para convidados no dia 6, E dia 7, Eu acho que vai estar aberto A Cor do Mundo, A partir do dia 7, Lá no Dragão do Mar, Eu gostei bem mais da solução que eu dei, Serumão especial, Hã? Ah, o Mino, Sim, 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 Mino... Ele é um gênio, Ele é um mestre, né? Porque, assim, É... Sim, 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 É só para explicar, Eu acho que... Claro que... A palavra gênio, né? Ela é usada de uma maneira muito... Pouco cuidadosa já há bastante tempo, né? Mas eu acho que quando a gente fala do Mino e usa a palavra... Gênio, eu acho que não está sendo exagerado, né? E existe, sim, uma diferença entre gênio e mestre, né? Assim, os gênios que também são mestres, Eles são pessoas que são exemplos de ser humano, né? Então, assim, são pessoas simples, são pessoas generosas, né? São pessoas que dão oportunidades, São pessoas que... Que gostam de passar para frente os seus conhecimentos... Então, ficam com a sua genialidade só para si, né? Então, o Mino, ele... Ele cumpre esses dois... Essas duas funções, assim, né? Eu acho ele gênio e eu acho ele um mestre. Em termos de artes gráficas... Historicamente, ele, para mim, é o maior artista vivo, né? Do nosso estado. Um dos maiores de todos os tempos. Então, a gente prestigiá-lo, né? Mostrar esse reconhecimento a ele ainda em vida, Eu acho isso importantíssimo. Espero que... Muita gente vá para essa exposição e que... Que seja um sucesso. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tu falou que tá cheio de afazeres, né? Tá vendo aí? Olha que legal, rapaz! Isso aqui era uma ideia que eu tinha tido há muito tempo. Ela é basicamente desenhada em cima de uma arte, né? Que tem o Calvi e o Arudo. E aí eu adaptei pra fazer um desenho com o meu cachorro, né? Isso aqui era a ideia original e eu tô planejando ela pra poder depois passar pro tradicional, né? E fazer uma aquarela. E a ideia tá assim atualmente, ó. Ah, então tu tá estudando as cores também. Isso. A minha ideia é tentar aplicar um fundo meio similar àquilo que o Lucas fez aí nessa paisagem dele, né? Mas os personagens, a ideia já com certeza vai ser essa. E esse chão azul, o que seria? Foi só qualquer chão mesmo, mas só porque baseado na pracinha que tinha ali no cocô onde eu passeava com ele. Azulei os azuis, assim. Então, provavelmente esse azul não ficará azul. Tá. Minha sugestão é pensar num cenário mais Bill Watterson. De repente, mais bucólico, assim, mais... Sem cimento, sabe? Sem tijolos. Eu acho que esse cenário mais Bill Watterson com as árvores bonitas dele. Sei lá, com uma folhagem... Algumas verdes, outras laranjas e tal. Acho que vai ficar lindíssimo, cara. Beleza. Acho que tem tudo pra ficar lindíssimo. Essa minha sugestão. A cara já está dica. Isso tá massa, tá muito fofo, cara. Sua versão é... Esse é o Spark? Não, esse é o Dom. O Dom. Muito, muito legal. Muito legal. Adorei. Adorei. É isso. Valeu. Depois quero ver as produções de vocês aí. Tá, Joia. Tem o último quadrinho já da tirinha aí. Valeu, Miguel. Até semana que vem, cara. Até semana que vem, pessoal. Eu dei uma paradinha aqui que eu vi que a fonte do computador estava com mal conteúdo. Tá. Tá capaz dele descarregar já, já. Tá. 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 Tchau. 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 Vamos lá. Deixa eu refinar um pouquinho esse traço aqui. Eu vou escurecer E refinar o traço Mas sem o cuidado de um acabamento Muito Exagerado, caprichado Porque Vou Repassar isso Na mesa de luz Então seria como Para evitar um trabalho Dobrado ou triplicado Só vou passar na mesa de luz Porque Ainda tenho alguma intenção Enquanto a coragem Continuar me batendo De colorir essa tira Com aquarela Com chocolate Que tem banana E está F insertado Com々 Fica Fiqueta Onde Ficora Fica Então Fica 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 E aí 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 E aí